Música Galera, boa noite aí Pega essa imagem aí Vocês não vão conseguir olhar direito Mas vamos tentar mostrar aqui A Basílica de Nossa Senhora Aparecida ali Lá no fundo Não tá muito visível porque Olha lá Um pouquinho dela Um pouquinho Mas já deu pra ver É com essa imagem aí que eu vou Agradecendo e pedindo proteção Pra ela E com certeza daqui a pouquinho Tamo lá no Rio de Janeiro Fé em Deus na nossa padroeira Aí ó Muita construção aí na frente Muito prédio Tirou o brilho aí Da gente aqui que tinha essa imagem Maravilhosa que não tinha da Basílica Mas ainda dá pra ver um pouquinho Aqui ó Dá pra ver bem legal Beleza galera Passando a parecida aqui Mas daqui lá embaixo Lá onde eu vou É rapidinho Dá três horinhas Então eu vou dar Dar uma descansadinha aí De umas duas horas Três horinhas E depois já vou acelerar Ó E ó O diesel 275 Show de bola Dá pra abastecer cegado Esses pôs são bons aí Que já abasteci Beleza povo Videozinho rápido aí Só pra agradecer mesmo Mãe aparecida aí Pela proteção Sempre Tá cuidando da gente Tá cuidando da Sheila Do meu filhote em casa E vamos que vamos Daqui a pouquinho Dá continuidade 5 horas da manhã Estacionar lá no Senador Camará Rio de Janeiro 7 horas Começar a bater caixa Beleza galera Boa noite aí Fique com Deus Boa noite